Até agora já foram expedidas 12.524 novas cédulas de identidade, de um total de mais de 24 mil agendamentos. Agora para fevereiro, o agendamento começa a ser liberado novamente a partir do próximo dia 27, mas não precisa pressa, afinal o novo RG vai ser emitido de forma gratuita até 2032. Não há necessidade da população desesperar nesse primeiro momento de querer tirar essa nova carteira de identidade, porque o governo federal planejou isso, então eles têm até 2032 para tirar com gratuidade. E mais, o diretor do Instituto de Identificação explica que o RG antigo não tem prazo de validade, o que ocorre é que alguns órgãos exigem um documento mais recente. Um exemplo, as pessoas que vão viajar para os países do tratado do Mercosul, que não precisa apresentar o passaporte, apresenta o RG, esse RG tem que ser dos últimos 10 anos para cá. Se a pessoa for vender algum imóvel, o cartório exige que seja dos 10 últimos anos para cá, então a carteira em si antiga não tem validade, são os outros órgãos que exigem validade para a nova carteira. Foi o que aconteceu com a Gisele, que vai viajar a Assunção no Paraguai e veio fazer o documento novo. Por motivos de viagem, eu resolvi já realizar, emitir uma nova, ainda mais que agora eu posso colocar todos os documentos, eu trouxe inclusive na pastinha, carteira de trabalho, carteira profissional, CNH, o título de eleitor, PIS, fator sanguíneo, até para não ter necessidade de carregar todos esses documentos na carteira. Só que para constar no novo RG esses outros dados, o cidadão deve levar os documentos e informar que assim deseja. O cidadão, quando ele fizer o seu agendamento, lá tem o documento que precisa fazer, que é a certidão, e se ele quiser acrescentar os outros documentos, ele vai levar no dia. Ele vai levar e vai apresentar e falar o que ele quer colocar, como o número da CNH, o número do PIS-PASEP, doador de órgãos, tipo sanguíneo e o tipo de doença. Então ele leva a comprovação dessa documentação e pede lá para o servidor colocar esses números. E ele vai sair no RG digital, não sai no RG físico.